Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Marketing Digital para Fotógrafos. Neste vídeo vamos abordar a temática das redes sociais, mas com especial enfoque no Instagram. Como vocês sabem, existe um conjunto de aplicações que dominamos de redes sociais, entre elas em Portugal, o Facebook é o grande dominador, seguido de WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube e LinkedIn. A nível mundial o panorama é completamente diferente. No entanto, o que é que nós temos? Nós temos em Portugal o Instagram que tem vindo a ganhar terreno e é uma ferramenta por si só da excelência para os fotógrafos. É uma ferramenta que usa muitas fotografias como base, também tem texto cada vez mais, mas é muito à base da fotografia e, portanto, serve para passar a nossa mensagem. O Instagram tem uma característica muito especial. É uma rede social onde pessoas procuram pessoas, procuram ligação com pessoas reais, não procuram um mundo de fantasia, não procuram ver coisas completamente fantásticas, não, procuram o mundo real. Daí ter um conjunto de características bastante grande. É também uma rede social que se caracteriza por ter um segmento bastante grande entre os 18 a 34 anos. 65% das pessoas nesta faixa etária usa o Instagram e, no entanto, de 35 a 55 anos, 24.1 é quanto usa. E, portanto, nós temos cada vez mais as gerações novas e, principalmente, para quem é fotógrafo de newborn, fotógrafo de casamentos, fotógrafo de família, esta é a faixa que nos interessa, 18 a 34 anos. E, como tal, estão lá 65% das pessoas que usam. Nós temos que estar presentes e ter uma boa presença. Em termos de Instagram, existem seis categorias. O Feed, que tem uma utilização diária de 500 milhões de utilizadores. O Stories também tem uma utilização diária de cerca de 500 milhões de utilizadores. Temos os Diretos, que têm agora, nesta altura da pandemia, têm registrado um incremento bastante grande. Temos a Pesquisa, que é, todos os dias, há 300 milhões de pesquisas. Temos o Direct Messaging, portanto, a mensagem direta. E temos também, agora, aquilo que é mais valorizado pelo algoritmo do Instagram, a IGTV. Para quem puder fazer vídeos para a IGTV com um conteúdo válido, com um conteúdo que acrescenta algo, este é um dos principais fatores para subirmos dentro do algoritmo do Instagram e termos um destaque cada vez maior. Nos Stories, nós temos uma característica ideal para as marcas, que é, nós, por cada história, convém termos até sete clipes. Isto é importante, não termos um conjunto muito grande de clipes, porque isso torna-se maçador, as pessoas também se cansam. Cada foto é apresentada durante quatro segundos e um vídeo tem uma duração de 15 segundos, podendo nós introduzir um vídeo até um minuto. Ou seja, ele divide-nos o vídeo em quatro partes, de 15 segundos cada uma, e vai apresentá-la. Existe, depois, outro conjunto de características bastante importantes, que não podemos esquecer, que é, as pessoas não gostam de cabeças falantes. Ou seja, aparecer só um rosto e a debitar a informação a falar, não gostam disso, gostam de ver conteúdo gráfico. Essa é uma das principais características desta rede social. Na pesquisa, nós temos que, no nosso perfil, ter palavras-chave, temos que ter as hashtags certas nas publicações. Atenção, para não termos também hashtags demasiado populares, porque depois vamos entrar em concorrência com milhões de pessoas, portanto, não nos interessa. Temos que publicar vídeos no IGTV com regularidade, para aparecermos na pesquisa mais frequentemente. Eu, sobre este tema, irei falar noutro vídeo, mais em específico, como criarem depois o vosso perfil, de maneira a ter tudo isto de uma maneira correta, mas tenham já a ideia que isto é bastante importante. Em termos do feed, o que é que nós temos? O nosso conteúdo. Em termos estéticos, nós temos que partilhar imagens que acrescentem, que tenham um conteúdo estético que chama a atenção, que seja apelativo, e acima de tudo que seja real. No Instagram, como eu vos disse atrás, as pessoas tentam realmente conectar-se com pessoas, tentam conectar-se com aquilo com quem se identificam. Se eles gostarem de motas, eles se virem muitas fotos com motas, e virem que nós somos também amantes de motas, vão se conectar connosco. E isso é muito importante. Ou seja, sejam vocês mesmos nesta rede social, apareçam também muitas vezes, não mostrem só o vosso trabalho, mas também apareçam vocês. Tenham cuidado quando fizerem o post e metem uma foto, ou as várias fotos. O Instagram hoje valoriza muito também a escrita. Ele permite até 2.700 caracteres, e está cada vez mais a valorizar isto. Temos que ser coerentes, mas tentar cativar. As primeiras três linhas, nós temos que as pensar como se fosse um anúncio. Temos que captar a atenção para as pessoas continuarem a ler a seguir. No feed também são permitidos vídeos. Normalmente os vídeos do IGTV aparecem em forma de teaser de um minuto, e isso é excelente para nós também cativarmos a atenção e conectarmos com cada vez mais pessoas. Hoje em dia existe algo que é cada vez mais valorizado dentro do Instagram, que são os microblogs, como eles chamam. Ou seja, posts com descrições longas. E eles gostam cada vez mais disso. E o nosso objetivo é que as pessoas estejam muito mais tempo a ver o nosso perfil. Não só a ver muitas fotos nossas, mas em cada uma delas a ler e a interagir connosco. Eu costumo terminar todos os meus posts com uma pergunta, um call to action. Ou seja, eu faço com que eles interajam com as minhas publicações de forma a que estejam mais tempo e o algoritmo do Instagram me considere como uma pessoa com mais relevância. Estes são os pequeninos tópicos mais importantes que nós temos em termos de Instagram. Isto é o básico inicial. Eu posteriormente irei desdobrar tudo isto, irei falar mais em específico do IGTV, irei ajudar-vos a construir um perfil com as características certas e irei ajudar-vos a dar alguns tópicos para vocês fazerem as vossas publicações. Não percam, às quintas-feiras, eu vou ter sempre aqui dicas de marketing digital, redes sociais, site, e nomeadamente no início eu vou abordar muito a temática do Instagram, porque é algo que é bastante importante nos dias de hoje. Portanto, subscrevam o canal, coloquem os vossos lembretes, de forma a não perderem nenhum episódio.